Olá, estamos de volta para esse terceiro e último bloco do Análise Direta. Eu lamento que seja o último, porque quando o assunto é bom, não é, Oswaldo? Vai embora muito rápido, é uma pena. A gente está falando aqui sobre a questão do mercado editorial gospel, evangélico, chame como você quiser, que cresce em média 25% ao ano e que tem aí, de um modo geral, surpreendido muita gente, não só pelos números, mas como vem enriquecendo a intelectualidade das pessoas. Porque é impossível a pessoa ler um livro, por mais que não seja um livro tão profundo quanto se espera, e não sair com uma visão diferente das coisas, não, Oswaldo? A gente estava conversando aqui nos bastidores do quanto as pessoas leem por mês. Isso vai de caso a caso. Oswaldo Paião, que aqui, além de jornalista, ele é editor e diretor da Abapresa, uma das mais tradicionais e também de grande reputação editora do mercado evangélico, ele disse que lê uma média de quatro livros por mês. Eu fiquei aqui impressionado. Mas você é editor, é suspeito, não é, para falar. Faz parte da minha vida, do trabalho. Apesar que o livro é um negócio interessante, porque depende muito da quantidade de páginas. Por exemplo, tem esse daqui que eu vou te mostrar já, já, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Tem uma média de 270 páginas, fora a biografia e tudo mais. 270 páginas, depende da pessoa, isso aqui lê em quatro dias, no máximo. Depende do quanto a pessoa se dedica. Mas o cristão, de um modo geral, há quem diga que lê uma média de um livro por mês. Já está de bom tamanho, porque se ele lê 12 no ano, já é uma boa coisa, né? Sem dúvida. Ele foge completamente da média brasileira, que é de um livro e meio por ano. Se for isso mesmo, está muito bom. A gente está começando também, a nossa produção aqui questionou, Oswaldo, quantas vezes você já leu a Bíblia? Não sei quantas vezes você já leu. Inteira, eu li duas vezes só. Porque o meu problema é o seguinte, eu não consigo dar sequência na inteira. Eu vou pegando por partes. Acho que é inquietação de jornalista. Então, tem o trecho de números, por exemplo, que é extremamente complexo, eu não aguento olhar até o final. Aí eu pulo, aí eu vou para outro livro. E nessa história você vai quebrando o livro, não tem jeito. Você leu quantas vezes? Li bastante. Li várias vezes, porque eu trabalho com tradução da Bíblia. Então, você tem que voltar, muitas vezes, pegar, por exemplo, a Torá, os primeiros cinco livros da Bíblia. Você tem que ter uma noção da Torá completa e depois vem de Gênesis, Levítico, Êxodo, Número. Vem caminhando em cada livro, em cada livro, nos capítulos. E assim você lê seis, sete, dez vezes a Bíblia durante um... Durante a vida, né? É, só durante esse período de doze anos que nós ficamos traduzindo, eu seguramente li umas dez vezes. Que coisa. Você tem ideia de quantos livros a Bapuré já lançou, essa informação você tem na mente? Ou teria que... desde que existe a editora? Porque a editora nasceu em 1993, não? Olha, para a data, minha mulher que diz, você não lembra o aniversário do nosso casamento. Não lembra o aniversário do casamento? Ela lembra o aniversário do namoro, o dia que começou o namoro. Eu lembro o aniversário dos filhos ainda, eu lembro. Dos filhos eu lembro, dela também. Mas as datas eu sou terrível. Mas nós, em termos de produção de livros, o que nós fazemos? A gente adota um sistema um pouquinho diferente. Normalmente, as editoras vão acumulando o seu catálogo. Então, tem livros assim, do início da própria editora, que vende um, dois, três exemplares por mês, mas ela mantém no catálogo para, enfim, por motivos políticos dela. A ABBA não faz assim. O livro não está saindo, não está sendo demandado, não está vendendo. A gente tira do catálogo. Então, nós hoje temos 200 títulos. 200 títulos? Mais 200 títulos e a maior parte de brasileiros, porque é a vocação da ABBA publicar autores nacionais. Por exemplo, esse livro, essa série, que é do Isaltino, que é a série da King James, sendo comentada livro a livro. Todos os livros. É, você tem Gênesis, depois tem Mário. Desde Gênesis e vai até Apocalipse. Legal, não? É. Muito bom. Deixa eu mostrar aqui, enquanto você está falando. Aham. Esse é o de Gênesis. Bom, eu gostei da capa. Aliás, as artes das capas de vocês são muito boas. Vamos mostrar aqui para o pessoal. Porque, engraçado, você começa a devorar o livro pela capa, não é? A capa não for atraente. O pessoal, por mais que o título seja bom, então esse faz parte da série de vocês, está entre os 200. Só isso. Isso, isso. E de um autor nacional. Nós podíamos pegar um comentarista internacional, conhecido, mas, por exemplo, Isaltino. É um homem, é um brasileiro que tem 40 livros publicados. Que coisa, não é? Mais de 40. 42 livros agora. É muita coisa. E é reconhecido. Ele só não gosta, ele não é marqueteiro, ele não gosta de aparecer. Ele tem um ministério maravilhoso nos ribeirinhos da Amazônia, junto aos ribeirinhos. Ele se dedica, ele e a esposa, há muitos anos, a pastorear uma igreja em Macapá. No Macapá. É. Uma região bem carente. Pois é, ele podia estar em qualquer grande cidade, sendo estrela, mas ele prefere dedicar-se assim. E aí, nós descobrimos esse homem. Quer dizer, e ele começou a fazer a tradução e os comentários, a se dedicar aos comentários da Bíblia aqui em James. Então, publicamos esse brasileiro. E assim como publicamos vários outros, Caio Fábio, Ed René, Ricardo Gondim, como eu já falei, Geasi Costa e vários outros autores brasileiros, a Abba dá ênfase. A Abba lançou, na verdade, esse pessoal. Hoje eles têm o Gondim, por exemplo, que é da Igreja Bethesda, tem hoje a editora dele. Ah, sim. É, quer dizer, boa parte vai de René também, da Água Branca, né? Isso, isso. Hoje eles têm a editora deles e aí eles vão seguindo também a carreira solo, digamos assim. É, porque normalmente... Mas foram lançados pela água. Normalmente é assim, a coisa vai crescendo tanto que eles, alguém na igreja dá a ideia, olha, vamos formar uma editora, porque aí fica, concentra a obra daquele pastor, daquele autor. Foi o que aconteceu com eles, mas eles começaram com a gente. Isso é muito legal. Olha, tem três perguntas que eu vou te fazer em uma só, porque senão daqui a pouco acaba o problema e a gente vai descobrir algumas coisas. Primeira delas, eu vou mostrar já já a Bíblia King James para você, mas Abba Press. Seria até legal falar o nome Abba, porque tem gente que ainda não está muito antenado. Esse nome é lindo, Abba. O significado dele é uma coisa impressionante que eu vou deixar o Oswaldo te contar. Mas conta para a gente como é que surgiu a Abba, por que esse nome e aí a gente vai entrar já já na história da Bíblia King James. Então, a Abba surgiu quando eu deixei a Cepal e fui para a Spanish House em Miami, que é uma editora internacional. E Miami era, naquele momento, a cidade que te colocava no centro do mundo. Era uma espécie de ir para Miami, trabalhar em Miami, seria estar sintonizado com todos os grandes centros de produção intelectual do mundo. Hoje já não é tanto assim, mas naquela época era e eu aceitei um convite e fui para lá. Acontece que não deu certo. Quando eu cheguei em Miami, eu vi uma outra realidade que me doeu muito, inclusive, de ver muitos cubanos chegando em Miami e sendo usados pelo sistema norte-americano, sem qualquer legalidade. E que o trabalho é escravo mesmo. Tipo, assim, infelizmente, nós aqui no Brasil fazemos com bolivianos, com paraguaios, uruguaios. Lá nos Estados Unidos se faz com outras nações, inclusive com os cubanos. Então, eu chocado com aquilo, falei, não, aqui não... Senti que aqui não era o meu lugar. E falei com a minha esposa e pensei assim, olha, talvez seja o momento da gente começar a nossa própria editora. Aliás, a ideia partiu dela num café. Olha só. E eu disse, olha, é mesmo, precisamos de um pouco de coragem, mas já que a gente vai voltar, vamos começar. E começamos, reunimos algum grupo de amigos, claro, de intercessão, oração sempre é fundamental, né? E depois de um ano pesquisando, orando, a gente começou na época inovando, exatamente por esse lado do autor nacional, que ninguém publicava autor nacional, só se publicava por motivos políticos ou para fazer um favor ao autor. Não se publicava porque via-se no autor uma possibilidade real de crescimento. Não tinha valor, na verdade. É, eu não ia usar essa expressão para não chocar o autor, mas é verdade, é a pura verdade. Não se publicava e não se publica ainda muito hoje porque não se vê valor. Porque se publicar uma Mary Baxter, um Max Lucado, dá venda certa. Mas, aí não, você publica o brasileiro e vê que há uma receptividade. Porque no texto ele vai falar de cidades, de coisas pertinentes ao Brasil. E as experiências dele. E o nome Abba, conta para a gente. Então, e aí pesquisando um nome, nós achamos que Abba tinha tudo a ver, porque Abba em aramaico significa papaizinho, né? Uma maneira... Jesus tinha... Jesus muito perspicaz, né? Ele usou essa expressão para falar com o pai dele por vários motivos. Mas o mais fundamental é porque o religioso sempre usava Adonai ou Elohim ou qualquer outro nome de Deus, menos Yavé, por legalismo. Então, a relação do judeu normal com Deus é uma ligação legalista e imperial. Para o judeu, Deus é rei e é um juiz e depois é pai. Em terceiro e último lugar, né? Para Jesus... É o contrário. Ele é papai. Como deveria ser para a gente. É assim, é mais íntimo do que pai. Assim, os nossos filhos nos chamam de pai. Mas quando eles querem alguma coisa assim... Aí vem pedindo com todo jeitinho. Então, é assim que Jesus chamava ao pai. De papai. E ele ensinou a gente a ter essa visão. Com quanto nós vejamos Deus rei, soberano, imperador, o eterno e grandioso juiz, ele é nosso papai. Gostei muito do nome. Oswaldo, o nosso tempo tem de ir embora. Eu sinto muito. Eu falo demais também. Não, não. Mas está muito boa essa nossa conversa. Eu quero finalizar falando da Bíblia. Enquanto isso, eu vou mostrando. Enquanto você conta para a gente. Como é que surgiu essa história, de uma forma bem rápida para a gente entender? Se é que é possível, né? De vocês produzirem a Bíblia King James. Pois é. Olha só, tem mapas. Vai falando que eu vou mostrando. Eu estava na Cepal e eu tive essa, lendo algumas coisas, eu tive essa sensação. Por que é que é que o King James, a primeira pessoa que traduziu a Bíblia nos modos mais modernos, não tem uma edição em português? Ele é de 1611. Outra coisa, o King James, ele era amigo íntimo de Shakespeare, William Shakespeare. Aliás, eles, ao fazerem a King James, eles estão, nesse momento histórico, criando a própria, estabelecendo a língua inglesa. Porque naquela região da Europa, se misturava alemão e inglês. Ninguém sabia o que é que estava se falando. E francês. Quando saiu a King James, ficou assim um marco. Formalizou-se a língua inglesa na Europa. Então, eu consultei o meu diretor na época, que era o Ted Limpic, na Cepal. Ô, Ted, vamos fazer uma tradução da Bíblia? Ele olhou para mim e falou assim, você não sabe o que está falando. Nossa, vamos fazer uma tradução da Bíblia. Traduzir a Bíblia é uma vida, é uma coisa muito complicada. Mesmo nos padrões de hoje, com toda a tecnologia, você está doido. Não faça isso. E eu, pior, aceitei a sugestão. E aqui está ela. Não, não. Aceitei a sugestão de não fazer. De não fazer? E passaram-se... É mesmo? É. No começo você foi resistente por conta dessa história de... Não, quando ele disse que era loucura, eu acreditei e falei, não, então realmente acho que eu estou... Eu estou num parafuso, não vou fazer. Mas era um chamado de Deus. E o que eu quero dizer para você, que está nos assistindo, se você tem um chamado de Deus, ainda que o teu melhor amigo diga que não, vai e faz. Porque é Deus te chamando. Oswaldo, nós vamos ter que encerrar por causa do tempo, mas eu acho que esse é o teu recado de estudo, né? Olha, eu vou trazer o Oswaldo de volta aqui na próxima vez para falar exclusivamente desse processo de tradução. Porque eu acho muito legal a gente ter alguém aqui que traduziu a Bíblia para uma versão tão prática e tão gostosa de ler. De qualquer maneira, você tem acesso. Quem quiser comprar a Bíblia King James, é só ir na Abapress ou posso comprar pela internet? Como é que funciona? É, na internet é só pelo site, só digitar o site, né? www.abapress.com.br Ou dá uma ligadinha para 011-5522-8403, que é aqui em São Paulo. E eu vou dizer uma coisa. Você liga ou manda um e-mail para mim, nós vamos sortear uma, posso sortear uma Bíblia para o seu telespectador? Eu acho ótimo, está aí, você liga. Então, você vai ganhar uma Bíblia, você vai digitar assim no seu e-mail, oswaldo com W, arroba, abapress, A-B-B-A-P-R-E-S-S.com.br E manda para mim. De todos os nomes que eu pegar aí na próxima semana, eu vou sortear uma e mando para você, de graça, pelo correio, essa aqui impressa na China, com as palavras de Jesus em vermelho e as palavras de Deus em azul. Muito legal. E depois você manda para a gente quem ganhou, que a gente divulga aqui para você ficar informado também. E a produção do programa, não fique preocupado, eu vou mandar uma para eles também. Vai mandar também? Olha, todo mundo ganha presente aqui. Oswaldo, foi um prazer enorme, viu? Deus te abençoe. E fica o convite para você voltar para a gente contar a história da tradução, porque só essa história deve dar o programa inteiro. Sim, eu só queria completar que no final eu ouvi o conselho de não fazer, mas dez anos depois eu fui para a Inglaterra e lá em Oxford, numa igreja metodista, eu senti de novamente o chamado e olhei assim do lado, tinha uma pessoa que me levou para ver um original do King James. E aí foi o que eu precisava para começar a tradução. E com isso você deixa o gancho para voltar aqui em breve e falar da tradução. É o próximo capítulo. É o próximo capítulo que você não vai perder. Obrigado mais uma vez, sucesso para você e para a Abaprez, viu? Amém, para vocês também. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência, pelo carinho. E a gente espera que você tenha aprendido um pouco com a história do Oswaldo, com uma história muito bonita, a história da Abaprez, da Bíblia King James. E fique com vontade de conhecer mais essa história que em breve a gente vai contar para você. Obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo análise. Até lá.